Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 De Petrópolis, coloca na tela a foto dela Olha aí, ó Ela mandou, tá mostrando todos os Sazon Sazon frango, carne, Sazon arroz Ali atrás, tá vendo só como a Nubiane é esperta A garota esperta Levou o super kit pra casa E além disso, você também pode mandar fotos Pra ganhar o super televisor LED 32 polegadas no final do mês de agosto Tá aí o televisor Show de bola pra você dar aquele up Na sua sala Sazon tem 11 sabores Você pode variar e pode repetir Amaral é contigo Muito bem, 12 horas e 10 minutos Olha, nós temos agora imagens de um flagrante Feito na zona sul da capital amazonense Um flagrante que mostra pra gente O desrespeito e a falta De manejo adequado com a comida Com a alimentação Coloca na tela aqui, diretor Coloca na tela as imagens Isso aqui foi gravado por um morador Que viu o dono de uma distribuidora ali de feijão Fazendo a secagem dos grãos Dessa maneira aí, olha Dessa forma O feijão tá sendo seco ali No meio da calçada Aquilo ali é feijão, meu amigo Aquilo ali é feijão Não é cacau O diretor lembrou do tempo dele lá de Altamira, né? O tempo em que ele secava cacau Desse jeito aí Mas não é cacau, não Isso aí não é cacau É feijão E era dessa forma que essas pessoas Secavam e se secavam o feijão É porque o feijão tava molhado Volta pra cá, diretor É porque o feijão tava molhado Foi mal acomodado o grão Ou seja, foi transportado de qualquer maneira No porão de barco Em caminhão Pegando chuva Imagina só a origem desse produto, né? Imagina o trajeto desse produto Até chegar nessa distribuidora Olha só a imagem, né? O pessoal seca desse Aí vai, pega aquela lata ali, ó Olha aí Aí pega aqui com o pé e vai Desse jeito Desse jeito que se trata o alimento Aí isso aqui motivou, né? Claro Parabéns ao morador que teve a atitude De fazer essa imagem de denunciar o caso Porque isso aqui motivou uma resposta das autoridades, Marcia Lasmar Oi, Amaral E houve uma fiscalização E a nossa repórter Marquinhos e Pereira Foi acompanhar a fiscalização da devisa Pra saber direitinho o que que tá acontecendo ali Que foram lá avaliar justamente essa denúncia Coloca na tela pra mim, Marquinhos e Pereira Pois é, Marcia Depois de tudo aí Tudo isso aí que a gente viu Os fiscais da devisa Vieram aqui até a empacotadora Pra verificar que tipo de irregularidade estava sendo feita Aqui está o Austin Brito Que é fiscal da devisa Primeiro de tudo O proprietário alegou que o feijão que estava lá fora secando na calçada Não era pra consumo humano Seria destinado a ração para animais Mesmo assim, tá errado? Tá errado pelo local O local que ele estava usando não é adequado Então qualquer produto que é a manipulação do alimento Ele tem que ter um local adequado E aí vocês puderam verificar aqui dentro Que as instalações também não correspondem ao que deveria acontecer É, positivo Algumas mercadorias estão bem acondicionadas Afastadas das paredes E estão em perfeito estado Porque nós já vemos as datas de validade da fabricação E está tudo dentro dos conformes Só que algumas sacas como essas que vocês estão vendo aqui Atrás precisam ser Identificadas Através de notas fiscais Porque na própria embalagem Como você vê, não tem data de fabricação Lote e validade Então nós temos que ver a procedência dessa mercadoria E aqui ele tem uma máquina para empacotar Que também não está no local que deveria estar Não, o local é adequado Só falta ele isolar esse local Todo empacotamento de mercadoria tem que ser isolado Justamente para não entrar muita contaminação Obrigada pelas suas informações Então é isso, Márcia Os vídeos que a gente pode ver aí Foram feitos pelos moradores aqui da área E nesse aí que a gente pode perceber Algumas pessoas passando por cima do feijão E um funcionário até chutando E ensacando o feijão Foi a nossa equipe que fez na quarta-feira passada Marquilze Pereira para o Agora Olha só que situação e a forma como se trata o alimento Não importa se é para consumo humano ou consumo animal Não é assim que se tem que se jogar o alimento No chão, na calçada Junto com o xixi do cachorro que passou e fez xixi na rua Junto com o cocô que a gente pisou no sapato Que está por ali e ele acabou chutando o feijão Não é assim E quando o fiscal diz ali que tem que ser isolada a área Porque no momento em que se saca a comida Se você não estiver bem paramentado Com os cabelos presos Com aquela toquinha Com a máscarazinha Vai cair cabelo na hora que sacar Vai cair saliva na hora que sacar Porque você vai ficar conversando Vai trazer uma série de outras contaminações Para aquele alimento Segurança alimentar é prioridade para a nossa saúde A gente já conversou aqui sobre isso Quando a gente falou sobre a questão lá dos tucumães E do queijo coalho lá de Parintins E isso é imprescindível Comida, como eu já falei e vou repetir Comida é vida A partir do momento que a gente ingere uma comida contaminada Estragada Ela pode matar Comida pode matar Então isso não é um exagero A gente não está aqui brincando com a vida de ninguém Com a minha vida, com a vida do Amaral Com a vida de ninguém Alimento é alimento Tem que se ter segurança na hora de se preparar o alimento E colocar para o consumo Ou colocar no comércio, Amaral Olha, é complicado isso aqui, viu Chega a ser A explicação não me convence Particularmente a mim não convence Dizer que isso era para consumo animal Para ração animal Aliás, eu não sei Se realmente é para isso Mas não me convenceu em nada O trato que essa empresa tem com o feijão O que me garante Que esse feijão que está sendo manipulado ali fora Não é o mesmo que está naquela embalagem brilhosa Que lá se empacota E se coloca um selo de prazo de validade O que vai me garantir que não é? Essa aqui é a verdade Ou seja, a conduta do empacotador aqui Pode muito bem desabonar todo o restante que ele faz lá dentro Porque essa não é a conduta adequada Me garante que isso aqui é para consumo animal, Marcelo Amar Ou seja, não tem coisa Qual é o animal que come feijão? Eu não entendo Entra na composição de uma ração, pode até entrar Mas assim, não vai Se fosse soja, se fosse arroz, se fosse milho, tudo bem Mas o feijão eu ainda não lembro de ter aí numa composição de ração E eu estou tentando, de qualquer forma, estou tentando aqui lembrar Mas o importante é que a devisa foi lá Notificou E vamos ver se essa conduta vai se repetir É bom que a população esteja atenta Tem que estar atenta mesmo A esse tipo de conduta aqui e denunciar Porque é só desse jeito que a gente acaba de vez Com esse tipo de empresário Que só quer tirar proveito a qualquer custo Só quer ter lucro Essa aqui é a grande realidade Vamos trazer agora informações, destaque de polícia De presos investigados por latrocínio aqui na capital Que foram apresentados Coloca na tela a reportagem Fred Rocha trazendo os detalhes Foram apresentados agora pela manhã Aqui na seccional Oeste Samex Costa dos Santos De 19 anos Antônio Yuri Lopes De 18 E Bruno Souza Também de 18 anos Segundo as investigações da polícia O Samex e o Antônio Yuri São acusados de assassinar João Ferreira da Silva De 58 anos O crime foi no dia 9 de agosto No Campos Salles Tarumã Zona Oeste aqui da capital De acordo com a polícia O Antônio Yuri Já tinha sido funcionário da vítima Que tinha uma padaria No dia do crime O Samex e o Antônio Estavam bebendo em um bar Quando decidiram assaltar E foram direto A vítima João Ferreira da Silva Eles tinham já A intenção de matar Até porque eles chegaram Abordaram já Dando as estocadas Que o Yuri já segurou A vítima por trás O Samex já deu O primeiro golpe de faca Lesionando a vítima A vítima caiu Eles tiraram todos Os pertences da vítima A vítima ainda tentou levantar Quando a vítima levantou Ele deu mais um golpe fatal No coração da vítima Foi que a vítima morreu Após esse crime O Samex e o Antônio Yuri Estavam foragidos Só que na última segunda-feira O Samex e o Bruno Estavam trafegando Na avenida Torquato Tapajós Em uma motocicleta roubada Quando foram abordados Pela polícia militar O Samex e o Bruno Que estava portando Um revólver calibre .38 Se preparavam Para matar uma pessoa Que segundo eles disseram Era rival de Samex Foi aí então Que a polícia conseguiu Apreender a motocicleta roubada E o revólver E ainda conseguiu chegar Aos autores do latrocínio Na ocasião A polícia apresentou também Lucas Santos da Silva De 19 anos Ele foi preso ontem à noite No Parque São Pedro Também na Zona Oeste Aqui da capital Quando estava assaltando Uma moça Ele acabou ali Pego por populares Foi agredido E hoje foi apresentado Aqui na Seccional Oeste A polícia pede A colaboração Da população Para identificar Esses dois suspeitos Que aparecem Nessas imagens Assaltando Uma loja De celular Segundo os policiais Assaltos Estabelecimentos Também há pessoas Tem sido comum Aqui na Zona Oeste E por isso A polícia tem Trabalhado Incessantemente Para colocar Essas pessoas Atrás das grades Fred Rocha Para o Agora São jovens Obrigado Fred Pelas informações Jovens Doutrinados Para matar E matam A sangue frio Sem nenhum tipo De remorso Sem nada O Samex Que não é Parece nome de remédio Mas não é nome de remédio não É nome de assassino Samex Matou A pessoa De maneira fria A vítima Tentava se levantar Ele foi lá E deu um golpe De misericórdia Mas na verdade Não é de misericórdia não O golpe é de Para matar Foi o que ele fez No peito da vítima E tirou a vida E já estava se preparando Junto com o comparsa Para um outro homicídio Para tirar de circulação O rival E como é que se tira De circulação o rival Tirando a vida dele Literalmente Foi isso que eles fizeram Agora estão presos Jovens Que foram doutrinados Para matar São produto De uma sociedade Muito violenta E é essa sociedade Que nós não queremos Para o nosso futuro Vamos em frente Com o Agora O programa da comunidade Daqui a pouco A gente volta Tem sorteio Do Semanas Premiadas Fique atento aí Do outro lado Mas a gente vai Para o intervalo Não com Semanas Premiadas Mas com as imagens Daqueles dois Que estão sendo procurados Por mais um assalto Lá na Zona Oeste Da capital Daqui a pouco A gente volta Com Semanas Premiadas Até já Até já Tchau